Uou, uou, seja bem-vindo a uma missão musical nesse canal onde ninguém fica de mimimi Eu sou o Gabriel Camargo, consultor e manager artístico e a missão de hoje é reagir a Tell You Love Me Dela, da queríssima, da queríssima, queridíssima, da lindíssima Demi Vocês curtem Demi? O Gabriel tem um pezinho lá pra ser o público-alvo dela Eu tenho um pezinho pra ser diva Então, amiguinhos, se você, assim como eu, já teve um cisco no olho depois de assistir alguma música da Demi E deixa seu like aí e bora lá Cara, olha esse reverb que lindo, Fonza Cara, e outra coisa, ela tá cantando ao vivo mesmo? Ah, não sei se ela tá cantando ao vivo Booth no microfone ali, característica de voz ao vivo, cara Mas, cara Não, mas eu acho que até é, Fonza, porque ali é acústico, deve ser uma versão, tipo, mais de boa Mais boa Mas ela, tipo, você vê ela cantando ao vivo é legal, cara Então, isso que eu ia comentar, uma das coisas que eu gostei da Demi Lovato Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos dela ao vivo e ela é muito boa ao vivo Mas você vê pelo movimento de boca dela, cara, que ela tem técnica pra cantar Mas, vamos ver se aparece, mas ali no comecinho eu só não quis parar Mas dá pra ver ela, sabe, ela mandando um vibrato, ela articula bem, isso é legal Cara, ó, é que você tá longe, Fonza Esse couro bonitinho, aberto aqui, ó Ouve pelo fone, amiguinho Se você não estiver vendo, ouvindo pelo fone Coloque o seu fone de ouvido nesse momento pra você ouvir isso que a gente tá falando O couro, aquelas mulheres que estão cantando ali, tá aberto no estéreo O que é estéreo, Fonza? Explica aí pra galera O estéreo eles abrem em dois canais Foi uma voz de um lado, outra voz do outro lado Cara, olha isso Você percebe um resquíciozinho de melisma na hora que ela desce Que domínio vocal animal, cara Ó, vê se você pega aí E a voz dela tá um pouco mais, tá diferente das antigas Que ela lançou, eu sinto a voz um pouco mais, uma voz mais média Só que numa pegada um pouco mais agressiva, assim, mais mulher, sabe? É, que a Demi Lovato vem numa crescente, ela vem se tornando uma mulher, né? Muda um pouco a voz, muda a pegada, muda muita coisa E só chamando atenção pras backings vocals dela aí, essas mulheres que ficam no fundo Não só dela, mas de todos os artistas Geralmente, quem faz backing vocal Canta muito mais, total Sim, cara Dá pra perceber nesse takezinho aí, ó Que ela faz a voz, a backing vocal faz a voz mais grave O quão encorpada é a voz dessa menina aí Sim, sim É, e às vezes a galera, pra quem não conhece muito de música Acha que quem faz segunda voz, por exemplo, de uma dupla sertaneja Ou backing vocal Ah, é o cara que só canta a mesma coisa pra preencher Não Então, o que elas fazem ali é uma melodia diferente É uma parada diferente Que é mais difícil, se você for pegar pra tirar e pra fazer É mais difícil executar o que elas fazem ali Do que executar o que a Demi tá cantando É, mas você vê Elas são musicistas E estudaram muito mais música do que a Demi, por exemplo Que teve que estudar outras coisas pra ser uma artista, né? Igual a gente fala muito Então, assim, é natural que os músicos sejam muito mais talentosos Do que o cara que tá ali, que o artista em si Talentoso musicalmente É, o que o Luke tá dizendo é tipo assim Se a gente inverter e colocar alguma backing vocal pra dar entrevista Talvez ela trema na base e não dê conta Se colocar ela pra conduzir o público num show, talvez ela não dê conta Porque a Demi tem outras habilidades justamente pra ela ser artista São habilidades diferentes de si E as backing vocals que tem essas habilidades acabam se tornando artistas Por exemplo, a Sheryl Crow era backing vocal do Michael Jackson A Pink também já foi backing vocal Sério? Já Que louco, cara É, aliás, isso é característica dos músicos de hoje Viu, amiguinho? Que nem desulgar Viu, amiguinho? Não se contente em apenas ser só músico Seja bom em mais alguma coisa Olha isso, umas... Luke, que movimento de câmera é esse? Que eu não sei o que foi, mas eu saquei Me deu um... Ó, vamos, vamos... Aqui, ó, isso aqui, ó Que diabo que é isso, cara? Parece que o fundo afasta aí Isso aí é uma técnica Eu não curti muito Ela entrando mais nesse padrãozinho de estética O que a gente tava comentando no look A sobrancelha dela Desse... Perfeita Tipo, cabelinho alisado E eu, particularmente, acho mais bonito Quando ela tava no esquema do skyscraper Cabelo mais... Mais natural, né? Você fala natural As mina pira Tipo, isso não tem nada Aí você vai ver Não tem nada de natural Mesmo parecendo que é natural Mas a sobrancelha dela tá diferente Cara, mas é a mesma coisa de Anitta Eu tava vendo uns vídeos da Anitta Aliás, tem o react da Anitta aqui, ó Se você quiser ver, vai lá Que a gente falou sobre Vai Malandra Um vídeo antigo Cara, que tipo, eu olhei e falei Nossa, Anitta era mó bonita Isso que é foda, né? Porque bonita é relativa Então, tipo, se elas se mudam pra ficar assim É porque pra elas faz todo sentido e tudo bem É, não se preocupa que elas fazem isso aí Pras outras mulheres, não é pra gente não Será? Você, mulher Você se arruma para outra mulher Deixa aqui embaixo Tanto na roupa Quando ela fica fazendo combinação E maquiagem e cabelo Você pensa que é pra você? Não é É pra outra mulher que vai Vamos usar especialista em damas Cara Eu tenho duas irmãs, entendeu? Eu tenho uma filha e eu já fui casado Então eu conheço esse universo Eu tenho duas irmãs, uma filha e brincava de boneca Eu tenho duas irmãs e fui operado recentemente Olha, olha isso, cara Muito característica de quem Tá concentrado na voz que tá fazendo Se liga, Fonza Saca? É muito Ela tá tocando a voz É, cara Quando você pega o cantor Que é mais técnico Você vê que o cara Parece que ele controla na mão É igual o guitarista cantando as notas, né? Olha isso Forma de boca dela Muito legal Cara, tá aí uma coisa que talvez eu fizesse diferente Eu acho o agudo dela lindo E ela domina legal Mas talvez eu valorizasse um pouco mais o agudo dela E não deixasse banalizar Parece que a hora que ela fica muito tempo no agudo Se torna natural É, que bonito Bonito, né, cara? E uma coisa muito massa É a personalidade da Demi Porque, assim, você vê que existe essa preocupação Olha que massa Olha onde o clipe começa Quem que tem essa tatuagem, meu irmão? Só ela, saca? Coisas que nelas são marcantes Os caras pegam Isso eu acho muito massa Que é a própria questão de personal branding Que a gente trabalha muito com artista Que é você manter aquele artista Enaltecer algumas características Daquele artista em específico Então se você pegar o cenário sertanejo, por exemplo Por que que tem uma dupla que é mais puxada pro folk E outra que é mais puxada pro pop Por que que um usa chapéu Por que que o outro, sabe? Tem algumas questões, assim, que são muito características De cada artista E geralmente quem faz o marketing Quem faz toda a parte estratégica do artista cuida Então é isso aí, amiguinho Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Ativa o sininho Tem vários outros reacts que a gente já fez Se você quiser aprender Se você quiser entender um pouco mais sobre música Se você é fanático aí por música Faça parte também desse canal lindo, maravilhoso Missão Musical Se inscreve, ativa o sininho Deixa o seu comentário, compartilha Faça tudo o que dá pra fazer Nos vemos no próximo react Valeu! Tchau 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 Tchau